Oi Brasil! Não é Carol Moreira? Quem é essa? Aqui quem tá falando é a Carol Romano Vocês já devem ter visto meu nome por aqui porque eu edito os vídeos da Carol Ou me conhecido mais carinhosamente como produção Pra quem acompanhava as lives de Game of Thrones Bom, eu invadi aqui o canal da Carol porque hoje eu vou fazer um site visit Lá nos estúdios de 3% A série brasileira da Netflix E vão ter várias novidades sobre a segunda temporada Parece que a gente vai ter uma experiência muito legal lá Vou contar tudo pra vocês Então me acompanhem Primeiro a gente desenvolveu toda essa estética Tanto do Mar Alto quanto do Continente Com base no que foi a primeira temporada Na primeira temporada a gente tinha muito de processo E pouco dos ambientes fora do processo O nosso grande desafio era criar essa cidade Que com poucos recursos faz com que as pessoas vivam ali E que consigam sobreviver Enquanto na primeira temporada a gente tinha muitos personagens ali reduzidos Até agora a gente tem mais personagens Eles chegam nesse mundo do continente Que é esse lugarzão aqui que a gente vai visitar Tem outras pessoas vivendo aqui E a gente se esforçou muito pra fazer uma segunda temporada Que ao mesmo tempo tivesse bem a cara do 3% Mas que também ao mesmo tempo não fosse a repetição da primeira temporada Então a segunda temporada expande bastante o universo Tanto pro lado do Mar Alto quanto pro lado do Continente Colocando aí os nossos protagonistas em situações tensas em que eles tem que escolher mesmo E de que lado eles estão dessa sociedade muito louca que é a distopia do 3% Nessa segunda temporada tem muito a questão das escolhas E o quanto você abre mão de algo que você acredita por alguma situação de poder O quanto você é capaz de passar por cima de alguém Já tinha um pouco isso na primeira temporada Mas eu acho que agora tá de uma maneira madura No sentido de não ser só adolescente Então ela continua aquela mulher forte Mas muito mais envolvida Muito mais guerreira Mas também não sei se vocês lembram Na primeira temporada ela fugia de uma pessoa Então ela ainda tem esse problema aqui no continente Então até agora a gente já visitou aqui um espaço Onde eles deixam os props, né São aqueles objetos que você usa em cena, né Existe muita coisa que tem que envelhecer E não pode parecer que tá feito Tem que parecer que é velho mesmo E tinha uma sala só com coisas, com tudo isso envelhecido Pra eles poderem usar e ter material dentro da série Agora a gente visitou aqui um lugar onde vai ser a igreja Na segunda temporada do pai do Fernando E ele tava contando que na primeira Como só teve uma cena, né Não tinha essa locação ainda E aí eles construíram essa locação Pra poder mostrar um pouco da religião, né Que tem na série Foi bem legal Tem vários detalhes e várias referências Vários tipos diferentes de adoração E de oferendas que as outras religiões oferecem Caramba, quem desligou o ventilador, gente? Fica até muito calor É o Fernando terminando naquela depressão profunda, né Chateado com o processo Com a fé, com o pai Com os amigos, com tudo E nessa segunda temporada Ele vem completamente revolucionando tudo Ele já não tem mais fé no processo Ele já não tem mais base familiar Ele já não consegue mais entender O que que é o lado de cá e o lado de lá Ele foi indoutrinado pelo pai a vida inteira, né Ter fé no processo E acreditar naquilo E a vida inteira ele sempre batalhou Pra acreditar no pai E acreditar que aquilo era justo E depois de tudo que aconteceu Ele tá completamente sem fé e sem lado Pra onde ele tá Ele acredita na ideologia dele Tá completamente revoltado Gente, olha isso, essa casinha Que legal Ele tava contando que foi tudo construído Eles construíram todos esses detalhes Pra que a cidade realmente funcionasse É muito legal, né Olha isso aqui na parede São várias coisas coladas Tudo feito Incrível, né Sobre essa locação Tem uma coisa muito legal Que ele falou Que ela tem muitas camadas Então enquanto tá rolando uma cena aqui embaixo Você consegue colocar vários figurantes Ou outros personagens E outros atores passando pelos outros lugares E aí vira uma cidade de verdade, né Você dá vida pra cena E pra tudo que tá acontecendo Estamos aqui na sede Da causa Quem quiser revolucionar É aqui que as coisas funcionam Olha a vibes Breaking Bad Da causa Uma das coisas legais dessa temporada Foi a expansão do universo Então é isso que ele tava contando pra gente Acho que não basta só mostrar o mar alto E como que é do lado de lá, né Tem que mostrar do lado de cá também E expandir o que foi introduzido Então por isso que tem todos esses lugares Que representam o continente também Acho que a segunda temporada tem bem claro Uma questão de polarização E de radicalização de dois lados Que é uma coisa que a gente vive um pouco Hoje em dia também E já vivia lá atrás também Mas acho que foi exacerbando no ano passado Esse ano Ó, aqui é um orfanato E na segunda temporada A causa recolhe algumas crianças Então tem aqui este lugar Super freak Pronto pra gravar um filme de terror, gente Pra mim isso aqui tem uma vibes muito Lollapalooza E aí, ó Tá vendo Esses postes aqui, ó Em pé Parece muito que faz parte da locação Mas não, é cenográfico Foi feito, foi montado De mentira, Brasil Flagrante aqui, ó Então a ideia é que esse galpão Fasse realmente uma cidade cenográfica Assim, né Então que aqui dentro Eles pudessem fazer várias locações Utilizar esse galpão Pra fazer várias coisas ao mesmo tempo Por isso que tem tantos espaços aqui E é tão bem aproveitado E não tem só cenas externas aqui Eles também montaram mini estúdios Pra eles poderem gravar algumas cenas internas, né E até cena do Maral Tá gravado aqui, apesar de ser mais do continente Olha aqui um chroma key Fundo verde Pra quem nunca viu, não conhece E pergunta Como fazer isso numa cena externa? Aqui está Trabalham mais de 150 pessoas aqui por dia Tem um dia que tem mais de 100 figurantes Então eles tiveram que tornar esse lugar habitável Então eles construíram um banheiro Construíram um espaço pra ter cozinha E aí tiveram que trocar o encanamento Porque aqui não fornecia Então eles tiveram que criar tudo isso Pra que a equipe pudesse ficar confortável E todo mundo pudesse ficar aqui O tempo necessário que precisasse pra gravar Então vocês estão achando que é fácil? Não, não é fácil não A gente colocou umas coisas de... Vizinho de Mar Alto Que é o feminino mais... É o oposto do continente na verdade A gente trabalha com fibra natural A gente trabalha com linho Um pouco com estamparia E a gente tenta fazer um futuro não branco Não esse visual, né? Seria um pouco de cor, de recorte, de estamparia E a gente tem o trabalho com o continente Tem umas coisas aqui do Antônio E tem um trabalho artesanal de envelhecimento mesmo Com várias técnicas De espreia, pó, enfim A gente tinge com chá Tinha com segmento Lixo, as peças também As araras divididas por personagem Tá vendo, ó Os nominhos, todo mundo aqui em cima E aí mais para cá Rola uma prova de figurino Pra ver como é que vai rolar as coisas Maneiro Vou admitir que mesmo envelhecido Gostei de algumas peças, viu? Bom, esses aqui foram alguns acessórios Usados nas cenas do carnaval e da processão Que eles deixaram aqui para mostrar para a gente Figurino foi uma coisa que foi muito investida nessa temporada Tem cena, como eu disse, com mais de 100 figurantes Mais de 200 figurantes E todo mundo tinha que estar bem vestido Tinha que estar bonito Mesmo que o figurino fosse velho Fosse envelhecido Tinha que ser realista, sabe? Tinha que ser real Então eles investiram num trabalho muito forte de figurino Nessa segunda temporada Por isso que tem todo esse stop aqui de figurino Que eu mostrei para vocês E a gente assistiu a gravação de uma cena aqui da segunda temporada Do último episódio Então foi tipo assim, muito spoiler Tipo, surra de spoiler Que foi muito legal Foi uma cena entre a Michelle e o Rafael Lá no continente Então, não posso contar E foi muito interessante assistir Ver toda a equipe montada E a galera na concentração e tal Porque tem que ter muito silêncio, né? Para poder rolar as cenas E toda essa conversa Entre as pessoas Diretor, fotógrafo, atores Foi muito legal Muito interessante A gente sentiu mais na primeira temporada Que era diferente mesmo Agora na segunda já está meio automático Mas uma coisa que é fundamental Que muda É que outras séries de drama Que tem comercial A escrita é muito guiada pelos ganchos de comercial Então muito você estrutura o episódio em cima disso Ah, vai ter esse comercial E eu não quero que as pessoas Quero que as pessoas voltem depois do comercial Então tem que ter um gancho e tal No Netflix é um pouco mais livre E isso porque não tem comercial Ainda bem Então a gente pode pensar a história como um todo E ter meio o fluxo natural dela Sem depender da emissora De falar Ah, não Agora são cinco comerciais Agora são só quatro E você tem que mudar um pouco a estrutura das coisas Então esse é um fator E outro fator que a gente discutia muito Na primeira temporada Era a questão do gancho no final Do tipo Hoje em dia eu nem sei quantos segundos tem Varia dependendo da série Mas na época ainda eram 18 segundos Tem hoje uma série que eu vejo É seis segundos É Mas na época acho que era 18 E a gente falava assim Tipo, pá Vai acabar aqui E a gente pensava Vai começar a contar Será que a pessoa vai querer ver o próximo Ou não Naquela hora E tal Era uma coisa que passava pela nossa cabeça Mas a série já foi meio concebida Por coincidência Sendo bem serializada A história se desenrolando E fechando histórias e arcos por capítulo Mas sempre impulsionando pro próximo Que é uma coisa que casa bem Com o Netflix Que a pessoa se quiser ver tudo de uma vez Se quiser vai vendo pausado Absorvendo bem e tal Bem livre Teve alguma cena pra você Que foi ou muito marcante Na segunda temporada de gravar Ou que foi desafiadora Ou os dois A primeira temporada já foi desafiadora Porque era o meu primeiro trabalho E a segunda temporada O roteiro veio com mais desafios Pra mim como atriz Então acho que a temporada inteira Foi um desafio muito grande De atuação e corporalmente Eu tenho muitas cenas físicas É que assim 3% ele te garante Você fazer cenas Que você não vai fazer Em nenhum filme do cinema brasileiro E aí isso se torna muito divertido Sabe Você fala assim Nossa Você fica que nem criança Sabe Tipo Um dia eu sonhei fazer isso Quando eu vi um filme de ação Então você fica Ai que legal Tem uma muito específica Só que ela é um mega spoiler Mas eu posso dizer Que tem uma cena Que eu olhei pro lado Assim Olhei pro outro Olhei pro ator que tava comigo Eu falei Estou na situação mais bizarra Que um ator Pode estar na vida E Fernando e Michele Fernando e Michele Os dois estão na segunda temporada Só isso que saberemos Tudo bem Acabou o passeio aqui no site Foi tão gostoso Foi tão legal É muito legal fazer parte desse mundo Ver como as coisas são feitas E muito legal também Sair daqui E depois assistir as coisas prontas E saber que a gente visitou E fez parte Foi muito, muito, muito divertido Queria mandar um beijo enorme Pra Carol Moreira Sou maravilhosa Por me mandar aqui Espero que vocês tenham gostado Gente Se inscrevam aqui no canal da Carol E assistam os outros vídeos aqui Dos cards E até a próxima